Prezado, apelido de loteria, eu tenho que fazer uns taquinhos, alguns chamam de diamante para reforçar o tampo de um instrumento que eu estou colando, as rachaduras, são peças internas e eu vou ensinar para vocês hoje uma dica muito importante para aqueles que querem fazer um taquinho com excelência. É claro que eu tenho umas peças que alguém fala, poxa, mas vai falar em excelência, elas estão todas mal acabadas, é porque eu muitas vezes corto depois, é mais fácil eu cortar, só que depois que o taquinho já está na espessura né, já está pronto para ser colado né, então isso não é um problema grave em nenhum ponto, mas o que eu quero ensinar para vocês hoje é o seguinte, muita gente pergunta para mim se esses taquinhos internos eles não vão alterar o som do instrumento, o peso, sei lá o que, é claro que quanto menos peso eles tiverem melhor, quanto mais finos eles forem mais resistentes, eles forem melhor, alguns podem questionar também a questão da orientação, então vamos supor que aqui fosse uma rachadura, alguns falam que a orientação não pode ser assim, outros falam que tem que ser assim, outros falam que pode ser na diagonal, isso aí, enfim, não vou entrar nessa discussão, eu gosto de fazer eles de travessado, porque eu acredito que tenha maior resistência, então eu consigo deixar eles mais finos, eu poderia também trabalhar com eles na diagonal, que também tem um resultado semelhante, não tem problema nenhum, eu só gasto mais madeira, mas não tem problema nenhum, do ponto de vista de resistência e do ponto de vista de acústica também, enfim, talvez seja melhor de todas as opções, mas por uma questão até de economia de material de facilidade de trabalhar, eu gosto de trabalhar com eles assim, não acho que tenha de fato uma alteração grave no instrumento e certamente vai ficar muito melhor colar eles assim do que deixar sem nada, então esse é um princípio que eu normalmente utilizo, mas o que importa nesse vídeo aqui é o seguinte, quando a gente vai fazer um taquinho, um diamante, como eu gosto de chamar também na Itália, muitos chamam de diamante melhor, mais fino, para a gente poder ter maior resistência com menor material, para a gente conseguir atingir um melhor, uma melhor relação entre resistência e peso, quanto menos peso, quanto menos material melhor, quanto maior resistência melhor, claro, uma solução muito importante é a gente trabalhar com o split, então a gente vai colocar ele mais ou menos na espessura que a gente quer, é claro que a primeira a gente pode errar muitas vezes, porque a gente não sabe exatamente como é o veio da madeira uma coisa que eu ensino sempre meus alunos né, se você, por exemplo, aqui tem couro, aqui tem uma madeira que já é meio velhona, então quando a gente vai fazer um split a gente, a peça que tá por baixo, eu costumo chamar inclusive de sacrifício, é uma peça que vai ficar marcada, machucada né, então ó, split, dá um split, ó, essa aqui tá com orientação bastante boa, tá vendo ó, a gente vê que a espessura que foi quebrada tá bem perto, ah, mas esse lado aqui, bom, tudo isso aqui a gente corrige, agora a gente vai trabalhar com um split normal, a gente vai agora nivelar isso aqui o mais paralelo possível, esse plano tem que ficar o mais paralelo possível ao plano que foi quebrado, porque assim eu consigo ter a maior resistência possível, eu tô interrompendo o mínimo possível as fibras e com isso eu consigo um taquinho mais fino, um taquinho mais resistente e mais fino, é óbvio, os próximos inclusive vão ser mais fáceis, porque agora eu já tenho orientação, eu posso trabalhar com ele um pouquinho mais fino, tá vendo? Ah, mas como é que eu faço agora esse nivelamento? Meu, se vira, isso é muito fácil, passa numa lixa, passa um formão depois com um anteparo assim do lado, né, faz assim, faz um nivelamento, isso aqui não é o caso do vídeo agora aqui, eu tô ensinando pra vocês uma relação de material, peso e resistência. E tem uma terceira vantagem, com isso daqui, além de você ter menos material, maior resistência, a terceira vantagem é que uma vez colado a peça lá, quando a gente vai trabalhar, o sentido dos veios desse plano, né, onde, vamos falar assim agora, não é só linear, mas é o plano, é onde os veios estão crescendo, nos permite trabalhar muito mais facilmente pra todos os lados. Se eu tenho veios muito inclinados pra cá, vocês sabem, quem já fez esse tipo de trabalho, sabe que é muito mais favorável, a gente vai ter um sentido só pra trabalhar, mas o tampo muitas vezes, ele nos impede que o sentido mais favorável seja o sentido que a gente tem pra trabalhar, por causa de barra harmônica, por causa da borda, enfim, qualquer outro obstáculo que tem ali no tampo ou no fundo que a gente esteja trabalhando. Então, quando a gente trabalha com split, a gente tem uma liberdade maior de trabalhar em todos os sentidos depois, né, eu costumo nessa hora, muitas vezes tirar com faca, né, trabalhar com faca, assim, bem afiado, e o abeto splitado, ele nos permite muito mais facilmente esse tipo de trabalho. Isso também funciona com maple, porque pra reparar o fundo, a gente usa madeira parecida, ou a faixa também, a gente usa madeira parecida com a madeira do fundo ou da faixa, que normalmente é o maple, e do tampo, normalmente é o abeto, então a gente costuma trabalhar pra manter a unidade material, pra manter a unidade do peso de resistência também no conjunto. Ora, achou interessante esse vídeo, inscreva-se agora mesmo no meu canal, aguarde novas orientações, novas dicas, novas técnicas como essa, um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.